Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pedacinho da Avenida Paulista, algumas coisas que tem por lá e uma loja de conveniência estilo japonês, que eu costumo frequentar, mas tem várias unidades, tá gente? É o Hirota Food, não sei se vocês conhecem. Do lado direito é um museu, que depois eu vou mostrar para vocês, é um museu japonês. Aqui é a Casa das Roças, do lado esquerdo dá para tirar fotos bem legais. E nós temos o Sesc e o Centro Cultural do Itaú, que tem atividades gratuitas. Só dá uma entrada no site deles para verificar os horários e programação e tudo mais. Eles não abrem as segundas como todos os museus. Chegamos ao Hirota Food. Quando vocês entrarem, vocês vão perceber que do lado esquerdo tem alguns pratos que dá para esquentar ou levar para casa. Temos sushis, são bem gostosos e o preço está bem legal. Alguns tofus, alguns bolinhos, frutas, saladas, sucos, refrigerantes, tem alguns mantimentos, alguns frios. Ali embaixo nós vamos ver que também tem o muppi, não sei se vocês conhecem. É a base de soja com frutas, é bem saboroso. E eu resolvi levar esse refrigerante, que na verdade é uma água com gás, né? Mas é um refrigerante também. Uma água gaseificada, de melancia, é bem suave o cheiro e o sabor. E aqui é o corredor que tem todas as outras coisas japonesas. Então tem os lames instantâneos com algumas ofertas bem bacanas para vocês conhecerem os preços. Tem curry, tem shoyu, molho, tem outros tipos de molho, tem farinha panko, tem arroz, tem... O que mais? Gente, é tanta coisa. Tem o curry. Esse aqui eu já comprei. São sachês individuais para colocar no arroz. E aqui as guloseimas. Eles têm chocolates também, águas desidratadas. E eu resolvi comprar essas jujubas para trazer para vocês, que eu vou mostrar em um outro vídeo. A bala de cola, bala de limão. E essa bala de café deve ser muito boa. Não comprei. Pretendo para uma próxima vez voltar lá e trazer para vocês verem aqui no canal. Essa eu não me lembro do que era, mas é uma outra que eu também quero. E falando em bolacha, eu quando olhei para cima, vi aquelas bolachas de koala. Já comi de chocolate e já comi de morango. Só não comi, é de coco e essa de manga. Então, comprei para trazer aqui. Essa aqui é a água que eu comprei para vocês. São 350 ml com 106 calorias. E eles já descrevem em letras garrafais que tem bastante açúcar. Eu trouxe um pouquinho para vocês, para colocar num copo aqui para casa, para mostrar a cor. O cheirinho é bem suave e o sabor também. E você já experimentou ou já conhece? Conte para nós aqui nos comentários. E que para que nosso canal cresça, curta, nos siga e compartilhe. Isso é muito importante para que eu traga novos conteúdos para vocês.